O Museu de Arte de São Paulo apresentou a exposição A Cor como Linguagem, organizada pelo Conselho Internacional do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A mostra foi concebida como ampla mostragem do trabalho dos maiores nomes da pintura europeia e principalmente norte-americana, no que diz respeito à cor nos últimos 25 anos. É claro que a cor não existe isoladamente, mas a intenção dos organizadores foi a de dar uma ideia das possibilidades de sua utilização na pintura moderna, onde muitas vezes ela comanda a composição do quadro. Tendo percorrido outros países da América Latina, a exposição, depois de São Paulo, transferiu-se para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL